Efeito para a esquerda, mesma coisa, sempre utilize o seu punho Mostrando para o adversário que você vai atacar em cima dele São os atletas que podem virar você do seu objetivo Pegar próximo do lado esquerdo da bola, imediatamente você vira E na hora que o toque na bola, você invete para o ataque